Se você quer usar as magias imperdoáveis, as magias das trevas, se você é um cara trevoso, se você quer controlar os seus inimigos e assistir uma rinha de inimigos usando maldições imperdoáveis, se você é aquele cara que quer sair soltando a vada que dava em todo mundo, até na tia do docinho de Hogwarts. Esta build aqui é pra você. E hoje iremos preparar a build da arte das trevas, do Valdemort, dos Comensais, seja lá o que você queira chamar, mesmo que Valdemort nem tenha nascido nesta época do jogo ainda. A gente vai focar aqui em causar muito dano usando praticamente só as magias imperdoáveis. E a boa notícia é que tu pode começar usando só o Crucif, que é a primeira que você aprende. Então tu nem precisa estar muito avançado no jogo. Inclusive eu vou ensinar como pegar essas magias imperdoáveis também. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Só avisando aos senhores que a nossa box temática de Dark Souls já está disponível pra você adquirir. Onde vem uma blusa ali que você pode escolher a cor com o tema. Dentro de uma caixinha que conta um pouco da lore do Artorias, vem o próprio busto do Artorias pra você colocar e enfeitar. Vem esse cubo bonitinho com o Crystal Lizard e também vem até imãs de geladeira pra você colocar. E sua mãe e sua mulher brigar com você que você tá colocando coisas de Dark Souls na geladeira. Então acessa aí o primeiro link na descrição pra garantir a sua. Esse tipo de build aqui que eu montei, ela serve basicamente pra você causar muito dano em inimigos amaldiçoados. Sempre que você solta uma maldição no inimigo, ele fica com um X verde e significa que ele está amaldiçoado. E quando você usar qualquer feitiço ou ataques básicos, você vai causar mais dano neles. E a gente vai intensificar esse dano aqui usando talentos e usando alguns itens ali que vão melhorar a eficiência desta build, beleza? Então né, antes de mais nada, vamos falar das magias imperdoáveis. Temos três magias que são as magias que causam de fato uma adição, que é a Crucio, o Império e o Avada Kedavra. A Crucio causa dor, ela causa dano por segundo no inimigo também, e ele se torna amaldiçoado. A Império você pode colocar um inimigo pra lutar do seu lado, e ela é muito útil para chefes, alguns chefes específicos, Trágigos por exemplo, ou um inimigo que sobrou. Porque quando sobra só um inimigo e você usa o Império nele, você pode atacá-lo e ele não vai revidar, não vai fazer nada. Entretanto, se tiver mais de um inimigo, você não pode atacar esse inimigo que está sobre o seu controle, porque ele vai estar lutando ao seu lado contra outros inimigos. Só funciona quando tem um único inimigo, mas é útil, tipo, o Trágigo quase não te ataca com isso aqui, é muito bom. E temos a Avada Kedavra, que simplesmente é um insta-kill, você usa ela uma vez, o inimigo falece rapidamente. Inclusive, iremos usar o Avada Kedavra em vários inimigos de uma vez só, o que é maravilhoso. As maldições imperdoáveis pra você pegar, infelizmente não é possível ruxar até elas. Você precisa fazer as quests principais do jogo, e também as quests secundárias do Sebastian. O Sebastian é um membro da Sonserina, e ele vai explorar junto com você, ali, os requícios de Salazar Sonserina. E eu arrisco dizer que a história do Sebastian é melhor até que a história principal do jogo. Eu acho muito boa a história desse personagem, vale super a pena você fazer a sidequests. Só que a história dele se entrelaça meio com a quest principal, né? Tem momentos da quest principal que ele participa, e você tem que fazer a quest principal pra desbloquear mais secundárias dele. Então, você sempre vai ter que tá fazendo as quests dele, aí acabou, não tem nada de quest dele, avança na principal até chegar uma coruja do Sebastian. Aí você vai fazer a quest dele, e vai fazendo isso, né? Até você finalmente pegar o Krúcio, e depois você vai pegando as outras magias imperdoáveis aí. E você vai ter todas. Mas, como eu disse, apenas com o Krúcio já é possível utilizar essa build bem massa, tá? Enfim, sem mais enrolação com esse resumo aqui, vamos falar de como funciona esta build da maneira. Bem, esta build aqui, ela vai girar em torno de você usar o imperdoável, tá? Que é um atributo que você coloca na sua armadura, e ele aumenta significativamente o dano causado por alvos amaldiçoados. Você vai colocar o imperdoável em todas as peças do seu set. Eu testei de outras formas, e não funcionou muito bem mesclando. Tentei colocar peças do set, algumas magias específicas pra usar junto. E você usando o imperdoável, e o inimigo amaldiçoado, e você usando essa magia, acaba dando no mesmo que você ter o atributo daquela magia. Tá? Então coloca em tudo o imperdoável, e pra você colocar o imperdoável 3, você tem que ter sets lendários, tá? O azul, por exemplo, como eu tenho aqui. Espaço de atributo 1. Então isso vai funcionar o imperdoável 1, beleza? E onde você pega, né, esse imperdoável pra colocar, né? E pra você colocar isso aqui, você precisa ter o tear. O tear também você vai desbloquear conforme você avança no jogo. O elfo doméstico aqui, ele vai te dar uma quest, você vai seguindo as quests dele. E você vai desbloquear o tear, que simplesmente serve pra você fazer o upgrade dos seus itens. E, né, colocar atributos, além de melhorias. Atributos você desbloqueia de diversas formas. Seja você fazendo ali os desafios, mas também você desbloqueia fazendo acampamentos de bandidos. Esses acampamentos de bandidos existem vários no mapa. Entretanto, também existem alguns que não aparecem no minimapa. Você tem que andar voando, castando revelio. Sempre que você vê esse íconezinho aqui, né, que é tipo um íconezinho de umas barraquinhas. É porque é acampamento de bandidos. E sempre nesses acampamentos vai ter um baúzinho que é diferente dos baúzinhos normais. Que eles têm sempre um aperfeiçoamento de item. Você pode entrar, inclusive, escondido nesses acampamentos. Mas, infelizmente, existe um problema. Esses atributos, né, que você pega e você coleta, eles são aleatórios. Ou seja, onde eu peguei o imperdoável 3, eu fui no mesmo acampamento de bandidos usando outro save. E não dropou um imperdoável 3, dropou um outro. Então, você vai ter que sair fazendo acampamentos de bandidos. E, pelo que eu percebi, eles dropam na ordem. Então, primeiro dropou um. Depois eu fui explorando, fazendo outros acampamentos. Veio o dois. E, no final, veio o três. Eu não sei se foi coincidência, mas eu acredito que eles venham na ordem. E, né, se você tiver mais pro começo, pega o um, pega o dois aqui, né. Vai usando esses dois e depois você vai explorando e pega o três. Que já vai te ajudando logo do começo, tá. E o que a gente vai fazer, né. A gente vai causar mais dano a inimigos amaldiçoados. Graças ao imperdoável. Só que a gente tem que amaldiçoar bastante inimigos, né. E aí que entra o talento de arte das trevas. Que é maravilhoso. Por quê? A gente tem uma skill específica, né. Que é muito bom. Que é esse aqui, ó. Domínio de Crúcio. Que quando você atinge um inimigo com o Crúcio. Ele vai liberar um projétil. E vai amaldiçoar inimigos próximos. Toda vez que você atacar um inimigo. Ele vai espalhar a maldição. Ou seja, vários inimigos vão se tornar amaldiçoados. E consequentemente vão levar mais dano. Segundo. A gente tem também, né. Uma magia bem básica de nível 5. Que você causar dano a um alvo amaldiçoado. Você vai dar dano a todos os outros alvos amaldiçoados. Então você vai espalhar a maldição. Você vai atacar um alvo. E você vai dar dano em área, basicamente. Em diversos alvos. O que é muito bom. Muito bom mesmo. Outro muito interessante quando você pegar império. É que quando você usar império alguém. O cara que atacar, né. Ele vai ficar do seu lado. Ele vai atacar outros inimigos. Ele vai também amaldiçoar outros inimigos com o império. O que é fenomenal. E a gente tem, inclusive. Né. Quando você pegar o Avada Kedavra. Quando você usar o Avada Kedavra. Ele vai matar todos os inimigos amaldiçoados. Então se você tiver 5 inimigos que estão amaldiçoados. Porque você espalhou a maldição. Você usar a Avada Kedavra. Você vai matar 5 caras com hit kill de uma vez, basicamente. É maravilhoso demais, né. Então, vale a pena você upar quase todas as skills aqui. E recomendo você upar alguma skill que você goste de usar também. Como por exemplo. Aqui eu uso bastante o Expelliarmus. Que eu acho interessante. Que ela desarma e tal. Quando você usa o Expelliarmus. Ele também amaldiçoa o inimigo. Isso é bom. Porque as vezes o Crucio está ali. Ou o Império está em cooldown. Está carregando a magia ainda. E você não quer ficar sem dano. Então você usa um Expelliarmus. Ou você pode colocar um Flipendo. Aí depende do tipo de magia que você gosta de usar. E aí ele vai estar amaldiçoado. E você pode ir dando ataque básico nesse inimigo amaldiçoado também. E ir espalhando o amaldiçoado nele. Então isso é muito bom. Para caso você não tenha um Crucio. Então eu uso as 3 magias imperdoáveis. E um Expelliarmus ali no meu kit de habilidades. E é muito da hora, cara. É muito da hora. Demais mesmo. E aí, meu querido. É basicamente isso. Você vai chegar na batalha. Pode usar um Crucio no cara. Você sair spamando o ataque básico. Isso vai espalhar o dano. E ali você pode finalizar, por exemplo, com a Vada Kedavra. Onde você vai matar uma grande gama de inimigos. E depois você pode ir lá atacar o Império. E aí você faz ali a sua forma. Às vezes eu começo atacando o Crucio, por exemplo. E já vou dando diversos ataques básicos. Então varia muito do tipo. Mas a ideia é essa. Você espalhar a amaldição. Porque o atributo que você está usando. É o Imperdoável. Que ele aumenta o dano a pessoas amaldiçoadas. E o interessante é que isso funciona não só com ataque básico. Se você deixar a pessoa ali amaldiçoada. Você usar qualquer outro tipo de magia. Você também vai causar um dano alto. E é por isso que eu falei. Eu usei, por exemplo. Os slots de Bombarda. Eu coloquei Bombarda 3. Que aumenta bastante o dano do Bombarda. No lugar de alguns Imperdoáveis. E depois eu fiz o teste colocando Imperdoável. E basicamente o dano do Bombarda não mudou. Qualquer magia e inimigos que estão amaldiçoados. A magia que você usar vai dar bastante dano. Como se você tivesse utilizado atributos. E eu achei muito brabo isso. Funciona muito bem. É muito divertido jogar com isso aqui. Porque usar as magias trevosas são da hora. E você dar insta-kill em 5 inimigos de uma vez. É muito satisfatório. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.